O nosso convidado de hoje é formado em Direito, mas não seguiu a carreira nos fóruns. Ele resolveu acompanhar de perto o desenvolvimento das novas tecnologias. Sempre conectado às novas mídias, ele é um dos fundadores do portal Overmundo e diretor do Creative Commons no Brasil, uma organização sem fins lucrativos que disponibiliza licenças para obras intelectuais. Ronaldo, é um prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer é meu, imagina. E eu gostaria de começar aqui o nosso bate-papo falando um pouquinho da sua trajetória nesse desenvolvimento das novas tecnologias, novas mídias. Como é que foi essa sua trajetória? Bom, é o seguinte, eu trabalho já com essa área já tem bastante tempo. Então eu comecei cedo, na verdade, logo quando eu estava na faculdade em São Paulo, já com 19 anos, 20 anos, eu comecei a fazer pesquisa nessa área. E hoje coordeno um centro de pesquisa aqui no Brasil, que é o Centro de Tecnologia e Sociedade, que faz parte da FGV. E a gente trabalha o dia todo, praticamente, com essas questões envolvendo tecnologia, regulamentação e os impactos que a tecnologia traz para a sociedade, para a vida das pessoas. Então, Ronaldo, pra gente começar no nosso assunto aqui também sobre as novas tecnologias, como é que a gente pode definir essas novas tecnologias, essas novas mídias? Falando um pouquinho de tudo, Twitter, internet no celular, Facebook, enfim. Quando a gente fala em novas tecnologias, a gente está se referindo a duas coisas muito específicas que aconteceram, ou pelo menos se espalharam, nos últimos 20 anos. que é a tecnologia digital mais a internet. A tecnologia digital, ela permitiu, por exemplo, fazer cópias de qualquer tipo de conteúdo, música, filme, texto. E essas cópias, você pode fazer quantas cópias você quiser, que você não perde a qualidade daquilo que está sendo copiado. A segunda dimensão é conjugar esse digital com a internet. Então, na medida em que tudo pode ser transformado em informação, e a internet é uma rede que conecta o mundo inteiro, isso passou a significar que a informação passou a ser possível de ser circulada no mundo inteiro. Então, eu acho que essa, vamos dizer, é a grande transformação. E aí as consequências que a gente vê são as mais profundas que a gente pode imaginar. Muda a ideia de televisão, muda a ideia de rádio, muda a ideia de livro, muda a ideia de música, está tudo se transformando. Se mudam, né, conceitos que já eram fortes e achavam que eram imutáveis. Exatamente. Agora, diz uma coisa, hoje todo mundo tem uma rede social, faz parte, ter um blog, mas a gente vê que surge alguma coisa nova, daqui a pouco ela já é antiga, e já existe uma outra coisa. Como podemos, enfim, digamos assim, respirar, absorver todas essas informações e saber usá-las da melhor forma possível? O que está acontecendo no mundo hoje é que a informação, ela se tornou abundante. No entanto, a atenção das pessoas é o que está se transformando em escasso. Então, assim, informação não falta mais. Eu acho que ninguém hoje conectado à internet pode reclamar de que está faltando informação. Agora, o que falta é a atenção das pessoas. Então é muito interessante como isso tem um impacto até no modelo de negócios das empresas. Muitas empresas hoje passaram a deixar de vender informação, porque a informação é abundante, para vender a atenção das pessoas. Ronaldo, a gente também vê hoje em dia nas pesquisas e até em reportagem recente da importância da internet até para as pessoas de mais idade, né? Como é que a gente pode falar dessa relação, assim, da geração internet e da geração anterior à internet que se sente um pouco um peixe fora d'água? Então, isso é muito interessante, porque, na verdade, até tem uma pesquisa recente que mostra que um dos segmentos em que a internet mais cresce é o segmento de pessoas com mais de 60 anos. São essas pessoas que estão descobrindo agora as possibilidades do computador. E isso é muito bom, porque ele propicia uma espécie de diálogo entre gerações que poucas vezes a gente viu como sendo possível. É interessante que o problema das gerações é um problema clássico de sociologia. Você tem, inclusive, textos dizendo, ah, mas como é que você diminui a, vamos dizer, essa distância entre uma geração e outra. E eu acho que a internet está cumprindo esse papel hoje muito bem, em que você tem gente de idades absolutamente diversas convivendo em espaços virtuais e cada um com as suas ideias, com as suas preocupações. Isso é raro. Bom, Ronaldo, como a gente está aqui falando de tecnologia e novas mídias, vamos para uma participação pelo web? Vamos lá. Oi, Ronaldo. Uma vez eu ouvi você falando que se a gente pensasse na era digital da mesma forma que a gente dividiu a história da humanidade em pré-história e história, a gente estaria apenas engatinhando. Eu queria saber de você sobre o futuro dessa era digital. Dá para fazer uma profecia? Então, isso é muito interessante. Eu falei que a gente ainda está vivendo a pré-história digital, porque são pouquíssimos os anos em que a gente ainda está trabalhando com essas novas tecnologias. A gente está vivendo uma espécie de uma infância ainda das possibilidades do que dá para fazer com elas. Uma coisa é certa, essas tecnologias vieram para ficar e elas vão continuar transformando as vidas das pessoas de forma cada vez mais profunda. Não duvido nada que daqui a uns 20 anos você tiver no seu computador ou no seu óculos, ou seja lá o que for, um botão que se chama realidade. Aí você clica e você vê um mundo tal como ele é, e não um mundo mediado pela tecnologia e pela informação que a gente está construindo em cima das coisas. Então, nesse sentido, ainda é uma pré-história do que a gente está fazendo. Ronaldo, mais uma perguntinha pela web. Vamos lá. Oi, Ronaldo. Em alguns sites pesquisando, eu ouvi o termo copyleft. Queria saber exatamente assim, como você pode me explicar o que é o copyleft? Copyleft é quando um autor quer mais é que a sua obra seja livremente distribuída. Então, ele cria uma licença, pode ser, por exemplo, uma licença Creative Commons, e essas licenças dizem o seguinte, que se você coloca a obra online, você exige, com base no seu direito autoral, que ninguém feche a sua obra. Eu vou lá, ponho a minha obra online, mas se alguém utilizar a minha obra online, o resultado daquela utilização também deve ser livre, também deve ser copyleft. Então, é como se eu estivesse dizendo, pode usar o que eu faço, mas se você utilizar o que eu faço, você também tem que deixar outras pessoas utilizarem o resultado do seu trabalho. Os direitos autorais, falando um pouco disso, que envolve a internet, é uma questão muito séria e difícil de se lidar. O que existe hoje na prática em relação aos direitos autorais na internet, e o que você acha que deveria mudar? Então, isso é muito interessante. Os direitos autorais são hoje, talvez, a questão mais difícil de ser resolvida na rede. Porque o que acontece? O mundo mudou, a economia da informação mudou completamente, mas a matriz do direito autoral continua sendo uma matriz do século XIX. É até curioso que se você for olhar uma das nossas primeiras leis de direito autoral aqui no Brasil, que é a Lei Medeiros e Albuquerque, do final do século XIX, ela é muito parecida com a nossa Lei de Direitos Autorais de hoje, que foi feita em 1998. Então, obviamente, se a matriz do direito autoral não muda, o que você tem é um conflito. Então, Ronaldo, vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo e vamos falar isso no próximo bloco, tá certo? Então, não saia daí, porque no próximo bloco nós vamos falar mais sobre os direitos autorais. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho